Tá zangado Tá zangado, tá de mal comigo, tá querendo brigar Não há nada, foi o inimigo que fez essa intriga Tá zangado, tá de mal comigo, tá querendo brigar Não há nada, foi o inimigo que fez essa intriga Volta, meu benzinho, para o nosso rio, volta, por favor Que eu estou sozinha, sem o teu carinho, sem o teu amor Volta, meu benzinho, para o nosso rio, volta, volta, por favor Que eu estou sozinha, sem o teu carinho, sem o teu amor Fiz promessa pra ver se consigo conquistar meu bem Tenho pressa em falar contigo, diga quando vem Fiz promessa pra ver se consigo conquistar meu bem Tenho pressa em falar contigo, diga quando vem Volta, meu benzinho, para o nosso rio, volta, por favor Que eu estou sozinha, sem o teu carinho, sem o teu amor Volta, meu benzinho, para o nosso rio, volta, volta, por favor Que eu estou sozinha, sem o teu carinho, sem o teu amor Tá zangado, tá de mal comigo, tá querendo briga Não há nada, foi o inimigo que fez essa intriga Tá zangado, tá de mal comigo, tá querendo briga Não há nada, foi o inimigo que fez essa intriga Tá zangado, tá, zangado, viu, tá zangado, é, tá zangado, sim, tá zangado, tá, zangado, viu